...e outra mulher transformada pelo Mestre. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 8. A gente podia falar de tantas mulheres, gente. Eu sou apaixonada com a maneira como Jesus se relacionou com as mulheres. Tantas histórias, tantas mulheres. É uma coisa tão interessante que antes, na genealogia do Antigo Testamento, fala só o nome dos homens. Mas quando você vira de Malaquias para Mateus, as mulheres começam a ser inseridas na genealogia. Olha que coisa fantástica. O Evangelho trouxe boas notícias para as mulheres. E elas não permaneceram como um produto de segunda categoria. Um ser humano pela metade. Deus, através de Jesus, colocou a mulher novamente na posição que Ele, Deus Pai, construiu para nós, mulheres. E Ele quer nos usar nessa posição. Nós fomos enganadas lá no Éden. Por causa desse engano, a mulher, durante séculos, foi maltratada e marginalizada. Quando Jesus veio, Ele resgatou a mulher e restaurou a feminilidade. Só que as pessoas que não encontram-se com Jesus, elas não entendem isso. Elas não entendem que o Senhor tem um papel, um lugar para a mulher. Ele criou a mulher com um propósito maravilhoso. E quando nós não entendemos isso, nós nos tornamos cada vez mais inimigos de Deus. O homem inimigo de Deus. Gente, essa é a palavra. Uma vez a gente estava gravando um DVD do Crianças Diante do Trono. E o diretor que fazia o nosso DVD não cria nas mesmas coisas que a gente crê. Ele era dito cristão, mas ele não tinha uma experiência com Cristo. Ele conhecia Cristo de ouvir falar, mas não conhecia Cristo de conviver e andar com Ele. Então, a Ana fez uma música num CD de criança que dizia Houve um dia, um certo, um triste dia Acho que é uma coisa assim Que o homem pecou Ele e Eva Acreditaram na mentira Que o diabo contou Deus já havia falado Não comam desse fruto Mas eles se rebelaram E comeram tudo O homem e a mulher Desobedeceram a Deus Não quiseram mais Ser bons amigos de Deus Eles preferiram morrer Eles escolheram fazer o que era mal O que era mal O que era mal O que era mal O homem e a mulher Se tornaram Se tornaram Se tornaram inimigos de Deus Forte para uma criança ouvir? Não As crianças têm que entender que é desobediência Que não dá para ser uma meia boca O relacionamento com Deus Ou você é amigo de Deus Ou você se constitui inimigo de Deus Na nossa era Tem muito essa questão Da amizade falsa Você erra e bate nas costas Mas você odeia a pessoa É mais ou menos isso que acontece Quando a gente não tem aliança E compromisso com Deus A gente quer as dádivas dele A gente quer ter um relacionamento Utilitariza com Deus Mas na verdade Nós somos inimigos de Deus E aquele diretor falou com a Ana Mas não é isso Ana É muito forte essa letra O homem e a mulher Se tornaram inimigos de Deus Não, não é isso É isso É isso Alfredo É isso que a Bíblia diz A Bíblia diz Que o homem e a mulher Se tornaram inimigos de Deus Então Jesus Foi enviado para promover Reconciliação Mas quando a reconciliação Não acontece O homem não entende O plano de Deus Não vive o plano de Deus Se torna opositor de Deus Inimigo de Deus E por isso a mulher Continuou sendo abusada Então a mulher se rebelou Ela se rebelou E cá entre nós Mais uma vez Nós fomos enganadas Porque o que parecia Liberdade O que parecia Um grito de independência Da mulher Virou na verdade O seu cativeiro Hoje nós temos Dupla jornada de trabalho Saímos para ter carreira Mas ficamos culpadas Porque deixamos Os nossos bebês Com a babá Ou no maternal Ou no berçário Os homens se tornaram Figuras apáticas Sem autoridade Agora vão casar para quê? Ele tem sexo Sem casamento Para que ele vai querer casar? Para que ele vai querer compromisso? Para que ele vai querer aliança? Se ele pode ter uma Duas Nós temos mais doenças Sexualmente transmissíveis Nós sofremos Violência doméstica O número de estupros E de abuso Nas universidades Cresceu Assustadoramente Meninas São molestadas Pelos próprios pais Tem algo de muito errado aí Quando a mulher Sai da posição Que Deus designou Para ela A família padece Porque a guardiã Aquela que enxerga o perigo De longe Saiu da sua posição E foi conquistar Sua independência O homem Que era auxiliado Pela mulher E alertado Do que estava dando errado Continua apático Alienado Fraco Fomos enganadas Pela segunda vez E o senhor Está nos chamando de volta Então a gente Tem que trazer a memória O que Jesus veio fazer Gente O que Jesus veio fazer A gente pensa Não Helena Ele veio nos reconciliar Ontem eu estava conversando Com o João E a gente trocando uma ideia E eu falei com ele Meu bem Sabe o que eu acho? Que a gente não tem a menor ideia Da totalidade Do que Jesus fez A gente não tem a menor ideia É muito maior O que ele fez Do que está descrito aqui É muito mais amplo Atinge muito mais coisas E a gente não Enxerga isso Porque nós estamos Vivendo distraídos Com as mentiras Bem contadas Por este século Todo o tempo Temos que ser lembradas De quem o senhor é Do poder que ele tem E não usufruímos Do relacionamento com Deus Vivíamos só na superficialidade Da religião E nesse capítulo de João Tem um encontro maravilhoso Eu podia falar de Marta e Maria Que são duas irmãs impressionantes Eu podia falar da mulher samaritana À beira do poço Que encontro extraordinário Naquele capítulo 4 de João Tem muita pregação Num capítulo só Meu Deus Quantas coisas a gente aprende ali É fantástico Eu sou apaixonada com João 4 E aquele encontro com a mulher samaria O jeito que Jesus Chamou as mulheres Como discípulas mesmo As mulheres seguiam Jesus As mulheres serviam a Jesus No seu ministério A ele e aos discípulos Elas andavam com ele Maria Madalena Chamava Jesus de mestre Ou seja Ela também era ensinada por ele Por que isso não está registrado Nos detalhes? Bom, a Bíblia é bem prática Ela não entra nos detalhes Nos pormenores E ela foi escrita Num período que mulher Não era nem citada Mulher não E ela foi escrita pelos discípulos Homens Então eu fico imaginando Era o contexto cultural deles Não era o costume da época Falar sobre as mulheres Mas elas estão aqui E Jesus jogou tanto holofote Em cima de mulher Que ele se apresentou Para uma ressurreto Ele mostrou para uma mulher A vitória E falou Agora anuncia Então é lindo O que Jesus fez E essa história Fala de uma delas João Capítulo 8 A partir do verso 1 Jesus porém Jesus foi para o monte Adulterando Adulterando E na lei Nos mandou Moisés Que as tais Sejam apedrejadas Tu pois Que dizes? Isto diziam eles Tentando-o Para que tivessem De que o acusar Mas Jesus Inclinando-se Escrevia com o dedo Na terra E como insistissem Perguntando-lhe Endireitou-se E disse-lhes Aquele que de entre vós Está sem pecado Seja o primeiro Que atire pedra Contra ela E tornando-a Inclinar-se Escrevia na terra Quando ouviram isso Redarguidos Da consequência Da consciência Saíram um a um A começar Pelos mais velhos Até aos últimos Ficou só Jesus E a mulher Que estava no meio E endireitando-se Jesus E não vendo Ninguém mais Do que a mulher Disse-lhe Mulher Onde estão Aqueles teus Acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse Ninguém senhor E disse-lhe Jesus Nem eu também Te condeno Vai-te E não peques mais Algumas pessoas Erroneamente Acreditam Que essa mulher Era Maria Madalena Não era Maria Madalena Foi liberta De sete demônios Eu acho que era isso Maria Madalena Era endemoniada E Jesus A libertou Dos demônios E ela Desde então Passou a seguir Jesus E seus discípulos E servir A Jesus Também foi aquela Que a ela Foi mostrado O Cristo Ressurreto Em primeira mão Muito bem Essa mulher Não se fala O nome dela A mulher Adúltera A mulher Pega Em flagrante Adultério Eu fico pensando Como é que Se deu Esse quadro Como é que Aquela mulher Estava vestida Quando ela Foi trazida Diante de Jesus Vocês acham Que ela estava Com um véuzinho Na cabeça Como mandava Figurino Toda vestidinha Bonitinha Decente O que vocês acham Ela foi pega Com a boca Na botija Na cama Porque é o que Está falando Ela foi pega Em flagrante Vocês acham Que com a ira Que esses caras Estavam Com a pressa Que eles estavam De pegar Jesus Fazer uma pegadinha Com Jesus Vocês acham Que ele ia falar Eles iam falar Para ela Se vista Eles queriam mais É provocar um escândalo Eles queriam mais É expor a figura Daquela mulher Principalmente Que como a gente Disse ontem Naquele contexto A mulher séria Honesta Não tinha muito valor Imagina uma Que era pega Pecando E pelos fariseus Os fariseus Eram os guardiões Da moral E dos bons costumes Aqueles caras Que se achavam Acima Do bem e do mal Nós somos os caras Que guardamos a moral E ela Foi pega Pecando Então na minha cabeça Aqui gente A Bíblia não fala isso Mas A gente tem que tentar Imaginar Como é que aquele contexto Se deu Eu não acredito Que aquela mulher Tivesse vestido Decentemente Eu acho que Mal ao mal Ela catou Umas cobertas Assim que dava Para tampar As vergonhas Dela Enrolou E veio Sendo arrastada Então imagina Esse quadro comigo O que que ia acontecer Com ela Ser apedrejada Imagina Ela sabia O que que era A lei de Moisés Então imagina Como é que estava O coração Daquela mulher Eu estou indo Para a minha morte Eu lembro que uma vez Eu fiz a mulher adulta Era no teatro Aí Os homens Dois soldados Dois fariseus Tinha que me carregar Para perto de Jesus Os dois fariseus Me carregando assim Como se fosse a polícia federal Levando o Lulão Depois Para fazer porra Aquela gentileza Assim Vamos 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 Um de um lado Um de outro Não Eu falei assim Me segura Me segura Porque eu estou desesperada Eu vou morrer Eu vou morrer Apedrejada Eu estou com medo Da vergonha Eu estou com medo Da humilhação Eu estou com medo Da morte E eu não E eu puxava os dois homens Para trás Você sou mole Me segura Me arrasta Me leva A força Essa cena Tem que ser convincente Então ela estava resistindo Ela estava morrendo de medo Ela estava desesperada Ela estava indo para a morte Porque aqueles homens Estavam furiosos com ela E eles ainda estavam armando Uma armadilha para Jesus E aí eles chegam com essa mulher Então está aí na sua mente Ela estava com medo Com vergonha Totalmente exposta Com certeza com os cabelos Desgrenhados Os cabelos soltos Não era permitido Para a mulher Cabelo esvoaçando De mulher Era a mesma coisa Ela estar com os peitos de fora Era mais ou menos isso Naquela cultura Cabelo da mulher ser visto Ainda mais voando Sedução Figura do capeta Então imagina essa mulher Imaginou? Aí eles entram Com ela no templo E Jesus está lá ensinando Jesus está lá ensinando Mestre Senhor Ela foi pega Em flagrante adultério E a lei de Moisés Diz que ela deve ser Apedrejada Vamos ver o que a lei de Moisés diz? Abra sua Bíblia aí Em Levítico 20, 10 Vamos conferir Na lei E esses caras Têm razão A lei de Moisés Levítico 20, capítulo 10 A Bíblia diz assim Também o homem Que adulterar Com a mulher de outro Havendo adulterado Com a mulher Do seu próximo Certamente morrerá O adúltero E a adúltera Você não precisa já abrir Mas em Deuteronômio 22, 22 Fala assim Quando um homem For achado Deitado Com a mulher Que tenha marido Então Ambos morrerão O homem Que se deitou Com a mulher E a mulher Assim tirarás O mal De Israel Tinha um homem Com ela? Ela foi Trazida Sozinha Embora Tenha sido Pega Em flagrante Como que ela foi Pega em flagrante Sozinha? Então os caras Não estavam querendo Cumprir a lei De Moisés Coisíssima Nenhuma Eles estavam Com ódio Daquela mulher Porque mulher Já era figura Alvo de ódio Mesmo E queriam aproveitar Aquela história Sabe se lá Se essa história Foi até armada Com um amigo Parceiro Desde os 70 Com ela Que aquela ali É facinho Carente Pega ela E a gente vai Ter uma situação Para enquadrar Jesus Sei lá Pode ter acontecido A Bíblia não fala Sobre isso Mas Quem sabe Só sei que o homem Foi deixado para trás E a mulher Foi levada Sozinha Para assumir a culpa Aí eu fico pensando Por que que Jesus Abaixou para escrever No chão Que coisa Mas sem nexo Mas sem nexo Se a gente pensar O cara chega Ele olha Pode ser Eu imaginei várias coisas Eu pensei assim Sabe aquela coisa assim Você finge demência Por uns momentos Para Não ir com toda a sua ira Sabe como Você Abstrai Finge demência Respira fundo E volta Para a realidade Pode ter sido isso Jesus Deixa eu escrever aqui O pai O pai O que que eu faço Com esses caras Senhor Pai Que vontade De fulminar Todo mundo Ele está escrevendo Outra possibilidade Que tem Ele está escrevendo Tirar a atenção Dos olhos Sobre a mulher Imagina Todo mundo Imagina Ele estava ensinando Então tinha gente Ao redor dele Imagina As que estavam de véu Todas certinhas Bonitinhas As crianças Os curiosos Que vieram no cortejo Atrás da mulher Sendo arrastada Cidade afora O que que está rolando O que que está rolando Qual que é o barraco Jesus talvez Estivesse escrevendo No chão Para trazer os olhos Para ele E dar tempo Dela se recompor Não sei Do jeito que ela é amorosa Isso é a cara dele Isso é a cara de Jesus Pou o holofote nele A atenção nele A curiosidade nele O que que ele está escrevendo O que que ele está escrevendo Alguém consegue ler O que que ele está escrevendo Enquanto isso Ela se Consertava Joga um pano aqui Prende um pouco O cabelo aqui Deixou-me melhorar Pode ter sido Mas eles estavam ali Experimentando Jesus E Jesus levanta E joga essa bomba Como é que o senhor faz isso Ok Aquele que estiver Sem pecado Pode começar As pedras foram ficando pelo chão Ele falou E voltou a escrever Eu fico imaginando O que que passou Pela cabeça dela Como assim Eles estão indo embora E agora Será que ele vai me matar Porque Ele é mestre Ele é especial Ele é diferente Ele vai pegar Todas essas pedras Vai fazer o serviço Sozinho Eu corro agora Eu aproveito Eu fujo Não, não adianta fugir O que que será Que passava pela cabeça Daquela mulher Oh Deus O que que eu fui fazer Da minha vida Que encrenca foi essa Que eu fui me meter Eu sabia qual que era A condenação Onde que eu estava Com a minha cabeça A minha carência A minha necessidade Por que que eu não pensei E ele se levanta de novo Olha pra ela Eu fico imaginando Os olhos dele Gente Ele endireitou-se E não vendo ninguém mais Do que a mulher Eu fico pensando Nessa fase E não vendo ninguém mais Do que a mulher Não significa Que eles estivessem Sozinhos Porque alguém Registrou isso No caso aqui João Então ele era Testemunha Ele estava ali Assistindo a cena Porque ele narrou a cena E ele escreveu a cena Os discípulos Estavam sempre com Jesus O texto diz Que ele estava no templo Ensinando algumas pessoas Se eu estivesse lá No meio das pessoas Eu não ia sair Eu ia ficar no meu pé Saber como é que vai acabar isso Imagina que eu devia ter uma zelena Naquele tempo também Como é que isso vai acabar Como é que isso vai acabar Os fariseus saíram com o rabinho Entre as pernas Foi todo mundo embora Mas o texto Na minha bíblia Não sei como é que eu falo Na sua tradução Mas na minha tradução Diz assim Endireitando-se Jesus E não vendo ninguém mais Do que a mulher Disse-lhe Ou seja Agora a história É com nós dois Não interessa Quem está Não interessa O que estão pensando Não interessa Se alguém está querendo Catar pedra Não interessa O que os fariseus Vão fazer depois daqui Não interessa Agora eu e você Estamos sozinhos Eu vou tratar com você E Jesus olha Nos olhos dela E faz uma pergunta E vem Jesus Com as perguntas retóricas dele Mulher Eu estava vendo esses dias Gente Que essa palavra mulher Às vezes é vista Para a gente Como uma coisa Desonrosa Forte Irritada Por exemplo Quando ele se refere A Maria Ele fala Que tenho eu contigo Mulher Ainda não é chegada A minha hora Mas eu estava lendo Alguns estudiosos Falando que Esse mulher Não é Ele não tem o contexto Que ele tem hoje No nosso tempo Ele não é Alguma coisa fria Alguma coisa Distanciando Nesse caso Mulher Era quase Querida Irmã Era uma coisa nobre Era uma coisa gentil Ele chamar Uma pessoa de mulher Não era uma coisa Aí eu fico imaginando Mulher nordestina Ei mulher Toda vez que uma nordestina Te chama de mulher Ela chama assim Te joga para cima Como é que você está Mulher Está bonita Mulher Então eu fico imaginando Que deve ser uma coisa Meio nordestina Esse mulher aqui E Jesus vira para ela E fala Mulher Onde estão Aqueles teus acusadores Ninguém te condenou Ele sabia Ele estava fazendo Aquela pergunta Que provoca Reflexão Eu era digna De condenação Eu fui pega Em flagrante Adutério Mas eles se foram Porque o senhor Falou Que se eles Não tivessem pecado Que eles podiam Me apedrejar E as pedras Estão todas aqui Eles não te condenaram Não senhor Ninguém senhor E disse-lhe Jesus Nem eu também Te condeno Vai E não peques mais Ele tinha Todo poder e autoridade Para condenar Ele era santo Ele era puro Deus encarnado Ele podia Cumprir a lei Mosaica Mandar chamar o homem Chama o homem também Que eu mesmo Vou apedrejar os dois Mas ele falou Não te condeno Gente nesse episódio Jesus está nos apresentando A graça A graça que supera a lei Ok Moisés Estava certo Era lei Era para frear o pecado Era para puxar a rédea Do pecado Porque se cada um Naquele arraial Começasse a fazer isso Ia virar uma bagunça A contaminação Ia se proliferar Então Deus Deu uma ordem Se um deitar com o outro Vai morrer Então o pessoal Não se arriscava Deixa eu ficar feliz Aqui com a minha mulher Mesmo Se não Vou morrer Imagina se na nossa sociedade Acontecesse isso hoje Um terço de extermínio Da raça humana Na terra Mas o que me deixa Encantada Nesse Nesse capítulo Estasiada com o Senhor É que primeiro Ela foi liberta Da condenação O que ela fez Foi mal Jesus estava dizendo Vai não peques mais Ele estava dizendo Você errou Você pecou O que você fez Foi abominável Aos meus olhos Mas você não é isso Você não é o que você fez Você pode Começar uma vida nova Você pode escolher Viver de um jeito diferente Então vá Eu te libero Eu não te condeno Eu não te apedrejo Vá E muda O seu estilo de vida Muda a sua mentalidade Muda a sua maneira de agir Começa do zero Começa de novo E vive uma vida Digna E é isso Que o Senhor Continua fazendo Conosco A gente Tem tantos problemas As vezes a gente fala assim Ah, mas graças a Deus A do Téreo Não é o meu As vezes você não vai Para a cama com ninguém Mas deseja alguém No seu coração Se arruma Para um outro homem Que não é o seu marido Existe isso muito Sabia? Nas igrejas evangélicas As vezes a mulher Está vivendo Um momento difícil No casamento De vulnerabilidade O marido as vezes É um grosseirão Está cheio de impaciência Chega aquele momento De desgaste No casamento Os dois começam A interagir um com o outro Pelos papéis Que cada um desempenha E não mais pelo amor Pela amizade A intimidade emocional Não é cultivada Fica dois estranhos Dentro de casa Ela vai cortar o cabelo Corta um palmo do cabelo Ele nem se toca Aí um dia chega na igreja E o diácono gentil Fala assim Puxa irmã Cortou o cabelo Emagreceu Está linda Diácono infeliz Por isso que eu quero falar Para os homens Pastor Porque se ensina muito Para as meninas Para as mulheres Cuidado com a roupa E tem que ensinar mesmo Você não vai sensualizar Você não vai tentar o homem Ser sensual Significa pronta E desejável Para o sexo Você é isso Para o seu marido Você não é isso Para os homens Do planeta Mas infelizmente A gente de vez em quando Tem que ficar lembrando Isso para as mulheres Agora ninguém ensina Para os homens Que o homem Todo mundo sabe Que o homem é visual Mas ninguém ensina Para os homens Que as mulheres São auditivas Aí chega o galalau E fala Está linda Aí ela fica Obrigada Aí vai com aquilo Para casa na cabeça Olha Sou linda Aí o marido Entra aí Ela pensa Olha lá Olha lá O outro Fulano de ácono Me disse que eu sou linda E eu estou aqui Casada com essa porta Não me valoriza Aí no domingo que vem Ela se faz mais bonita ainda E passa no diácono A paz do senhor Tudo bem? Aí o diácono abençoado Fala assim Tudo bem Esse vestido é novo? Daí a pouco os dois Engancham um papo Uma conversa Leva a outra Aí ela começa A desabafar para ele Como é que o marido Dela é difícil Como é que o marido Dela não percebe Você percebeu Contra o meu marido Meu marido Infelizmente, irmão Meu marido nem nota Que eu corto o cabelo Eu tiro a sobrancelha Ele nem percebe E aí o galalau fala Como que não percebe? Você é tão linda Vamos almoçar junto? Eu estou inventando Pastor Eliette Gente, isso acontece Uma, duas, dez vezes Meninas recém-casadas Aí vê as meninas Virem para o gabinete Ai, casei errado Casei errado Mas peraí, fulano Você casou tem sete meses Ainda está apertando o parafuso Não Não é ele É o que está rindo De novo Que chegou na igreja Deus me falou Senhor, tem misericórdia, pai Tem misericórdia A gente não vai para a cama De um dia para o outro, não A gente vai se envolvendo emocionalmente Talvez você está aqui hoje Deus te trouxe aqui hoje Para te falar Você está no meio do processo Interrompa esse processo Em nome de Jesus Volte os seus olhos Para o seu marido Ele pode ser uma bisca Mas deve ter alguma coisa de boa Porque você casou com ele Pega lá nas entradas Lá no profundo Pega onde que esse homem acertou Ressuscita isso Eleva isso Põe isso lá no alto O joelho no chão E fala Senhor, é esse homem que eu amo Vem cá, amor Vem cá Vamos namorar Esse que é o seu homem Vez em quando Vem uns galalau Tirar foto comigo Põe a mão na cintura Irmão Põe a mão no ombro Outro dia um cara de pau Virou para mim e falou assim Pastor Na frente do João Pastor Esse é o maior gata Meu marido também acha Já virei a cara e fiquei olhando para o João Tchau Some daqui Capeta A gente tem que interromper a conversa fiada E ter coragem de falar Às vezes um homem casado Falar Puxa, você está linda Fala isso para a sua mulher Talvez ela está precisando de ouvir Corta o barato desse cara Mas a gente fica Obrigada Para com essa carência desesperada Que vai te levar para a cova Valoriza o homem que você tem Pede a Deus para restaurar o seu casamento E se você está vivendo Se você está indo para a cova Cheio de elogio Os capetinhos tudo pulando atrás Toma juízo mulher Toma tenência Toma posição de mulher de Deus E faz Não vou almoçar com você coisa nenhuma meu irmão Vou almoçar com meu marido Para de confidenciar para homem Se você precisa de conselho Procure uma mulher de Deus Mais velha de preferência E que saiba dizer a verdade na lata Porque às vezes a gente Sabe aquela amiga que Adora o crime junto com você? Aí é ela que você vai buscar conselho Aí amiga, o que você acha? Fulano está fazendo assim, assim, assim Aí a amiga do cão Fala assim Minha filha A fila anda Parte para outra Esse cara não te valoriza Foge dessa amiga Gente, eu conheço história De mulher que reconselhou A amiga Ela lascou fora Chutou o marido Aí ela entrou em cena E pegou o marido da outra Fica esperta Acorda para a vida Deus sabe por que eu estou falando isso Não estava no roteiro, não Interrompa esse processo Então às vezes a gente se acha muito santa Porque a gente não foi para a cama com alguém Mas o pecado jaz a porta Do nosso coração Temos pensamentos impuros Quantas mulheres estão envolvidas com pornografia Querem se estimular E vai correndo atrás da pornografia Isso é um laço do inferno Que traz consequências para a nossa cama Quantas mulheres com desejos homossexuais É tempo de nós Entendermos que nós precisamos de Deus Nós não somos as feras É muito fácil A gente enxergar o pecado do outro E não enxergar o nosso próprio pecado Mas essa mulher não tinha como se esquivar Ela foi pega em flagrante a do télio Ela era culpada E Jesus disse para ela Você é culpada Mas eu não te condeno Eu estou te dando uma outra chance De não se tornar isso que você está fazendo E de começar de novo E o senhor está falando a mesma coisa para você hoje Eu não sei que vida você está levando Talvez, minha querida Você já esteja Já tenha concebido o pecado O adultério já aconteceu Você está tendo um relacionamento extraconjugal Eu quero te dizer para você Você não é isso Você não é isso que você está fazendo Interrompa isso E vem para a vida Deixa Deus te restaurar Deixa os olhos de Jesus encontrarem com seus olhos E dizer, tampouco eu te condeno Contudo Vai E começa de novo Vai, não peca novamente Não fica atolada no pecado Acostumada com o pecado E às vezes a gente pensa que o pecado é o adultério O pecado é o envolvimento ilícito O sexo antes do casamento Às vezes você é solteira Está aqui E está mandando ver Vai para o motel depois do culto Minha querida Interrompa isso Isso é maldição Desobediência para a sua vida Vai trazer consequências no seu casamento Vai trazer consequências no seu casamento Mesmo que você case com esse cara Começa de novo Começa de novo Fala com ele Olha A gente não vai mais para a cama Isso está errado Isso é desagradável a Deus Se ele falar Então já deu Não estou querendo não Então some da minha vida Você não precisa de um homem Que não te leva para a presença de Deus Que não te ajuda a se manter na presença de Deus Interrompe esse relacionamento Em nome de Jesus Se for preciso Termina esse namoro O que é ruim Tem que sair para o bom entrar Ter coragem Ah, mas a gente gosta muito um do outro Então casa Então casa A gente está invertendo E está convivendo pacificamente com o pecado E tem muita gente aí fora Barateando a graça E dizendo Ah, mas É pela graça É pela graça, irmão Uh É pela graça, mas não custou barato Graça Não é para respaldar a sua vida de pecado Graça É para te capacitar A recomeçar Um favor que você não merece Um favor que aquela mulher Não merecia Mas que Jesus Deu Favor imerecido Estou zerando Estou começando de novo Vá E não Pegues Mais Outra coisa que eu quero chamar a atenção Nesse texto Além da Da nossa reflexão Sobre o nosso próprio pecado Fofoca É pecado Maledicência É pecado Inveja É pecado Cobiça É pecado A gente é tão severo Com o pecado sexual Mas tão complacente Com os outros pecados Como se eles Não nos afastassem de Deus Idolatria É pecado Eu vejo as pessoas fazendo campanha Para ter apartamento novo Para receber uma promoção no emprego Para conseguir passar no vestibular Mas eu não vejo o povo fazendo campanha Para ficar livre da inveja Eu não vejo o povo Pôr na boca No povo Vim aqui orar Sete sexta-feira Eu vou pôr a boca no pó Até Deus me libertar Da cobiça Da maledicência Da língua grande Da fofoca Da murmuração Tudo isso nos separa de Deus Mas a gente pensa que não Que o pecado do outro É maior do que o meu Eu fico vendo na internet Passa a ser bizarro Aquela história de Tira primeiro a trave do teu olho Para depois tirar a trave do olho do teu irmão Aquele versículo Com a mesma régua que você medir Você vai ser medido Isso a gente arrancou da Bíblia Os juízes estão lá todos de plantão na internet Cozinhando Aquele que pisou na bola Falou uma besteira Exagerou em alguma coisa Sangue de Jesus tem poder Cambada de hipócrita Sangue de Jesus tem poder No pecado do irmão E no seu também Na sua língua grande A gente é muito tolerante Com os nossos pecados E com os pecados De quem a gente ama De quem a gente está dentro de casa Eu tolero o pecado do meu filho Eu tolero o pecado do meu marido Eu tolero o pecado do meu irmão Da minha mãe O meu pecado Mas o mesmo pecado Quando é praticado lá fora Aí entra os fariseus Nessa cena Tem a mulher Que o Senhor não condenou E que deu a ela Uma chance de recomeçar E tem os fariseus E tem os fariseus Os guardiões da moral E dos bons costumes Que vieram com a certeza absoluta Que Jesus iria condená-la Sabe aquela pessoa que você conhece Que você tem certeza Que Jesus vai condená-la Você tem alguém Você tem alguém Pensa aí Sabe aquele seu patrão Que pega no seu pé O que você pensa Macumbeiro Jesus vai fulminar ele Tem certeza Sua sogra Ai gente A veja está fazendo hora extra Na terra Podia subir Já de uma vez Já é crente mesmo Está salva Podia subir Será que no céu Entra jararaca Tem certeza E a sua nora Hein sogra Meu Deus Como é que o meu filho Foi escolher mal Desse jeito Ô mulherzinha prepotente Nem que ele está um ovo Sabe Ô Jesus Esturrica ela Queima ela Tem certeza Quem é que você está Carregando pedra Para tirar A gente anda bem armado Eu nunca vi uma igreja Com tantas pedras Nas mãos Como a nossa igreja Contemporânea O que que te faz pensar Que você é melhor Do que alguém A gente põe uma Bíblia Desse tamanho De baixo do braço E pensa que é melhor Ai eu amo tanto Fulana Mas ela é católica Jesus tem que salvar E quem te diz Que só evangélico Vai ser salvo E quem te diz Que Jesus Veio fundar A religião evangélica Esses dias Eu ouvi uma frase Todo sentido Deus não é cristão Não é que é mesmo Deus é Deus Ele existe antes Do cristianismo E ele não precisa Seguir os ensinamentos De Cristo Ele e o Cristo São um É faz todo sentido Mas a gente escuta Umas coisas Tem gente que fica desesperada Jesus não era evangélico Que heresia Jesus não veio Fundar uma religião Ele veio promover A reconciliação De um relacionamento Eu conheço gente Na igreja católica Que está vivendo A essência do cristianismo Ai não Helena Agora você bateu a cabeça Porque e a idolatria Maria Eu não sei Eu não vejo Eu não conheço E a sua idolatria Com oficina G3 Diante do trono Ana Paula Valadão Helena Tanuri Não Não é idolatria Não É admiração É idolatria É idolatria Sabe como é que você vê a idolatria? Se um dia eu te tratar mal Eu te tratar de um jeito Que você não Não condiz com a imagem Que você construiu de mim Eu estiver nas minhas três Sexta-feira Como diz minha mãe Com a minha avó Atrás do toco Com a minha TPM Eu falei Ela me tirou uma foto Não tem foto não Tchau Misericórdia Carnal Helena Me decepcionou Pensei que era uma mulher de Deus Não Você não pensou Você construiu uma imagem Santificou essa imagem E adorou essa imagem Beatificou É isso que a gente faz A gente Pensa que não adora Adora E a gente adora coisas Muito menos santificadas A gente adora o Facebook A gente adora moda A gente gasta mais tempo Com a revista de moda Que com a Bíblia na mão A gente gasta mais tempo No Instagram Do que orando Idolatria É tudo que ocupa O lugar que deveria Pertencer a Deus Deus tem que ter A primazia Na nossa vida Dele Por ele E para ele São todas as coisas Se eu estou escovando o dente É para a glória de Deus Eu estou andando na rua É para a glória de Deus Eu vivo a minha vida Voltada para Deus Ele é o centro Da minha vida Eu transito Em torno dele Mas não A gente quer fazer de Deus Um cachorrinho Treinar o cachorrinho Ou o gênio Ou o gênio da lâmpada Que a gente esfrega E ele Atende os nossos pedidos A gente anda com pedra na mão Como se a gente fosse superior E a gente não é As mães de adolescentes Você crucifica o menino Pelas coisas que você fez Quando tinha a idade dele Ele disse Aguenta o menino Ele te puxou Plantou Tempo da colheita Chegou O que você está plantando Por que você está Condenando as pessoas Sendo que você Precisa ser perdoada Você precisa Ser melhorada Você precisa Receber outra chance De recomeçar Ô Senhor Eu quero ser menos irada Eu quero ser mais mansa Senhor Me perdoa Eu preciso recomeçar Sara-me Senhor Sara o meu coração Invejoso Senhor Eu não consigo me alegrar Com a vitória Da minha irmã Me sara Senhor Eu não quero ser invejosa Me libera Para recomeçar Me sara Senhor Da minha maledicência Como eu sempre tenho O dedo em riste Para alguém Sempre falando mal De alguém Sempre expondo A nudez De alguém Eu tenho uma necessidade Doentia De expor a nudez Do outro O pecado do outro Isso me faz Me sentir melhor Minha querida O Senhor tem Plano de vida Para você Ele não quer Te condenar Mas ele impõe Uma condição Vai E vive Uma vida Diferente Vai Vai E começa De novo Vai E toma posse Do seu perdão Não desperdiça A gente até se esqueceu Como é que é se arrepender De pecado Gente A gente A gente pede A gente pede muito avivamento Ah Deus Manda avivamento Manda avivamento Não existe avivamento Que não seja precedido De arrependimento De pecados Então nós precisamos De orar Da seguinte forma Senhor Me convence Dos meus pecados Eu preciso ser Convencida Dos meus pecados Acende a luz No quarto escuro Do meu coração E me mostra Qual é a mazela Qual é a lepra Que está me fazendo Ser Prepotente Orgulhosa E pensar Que eu sou melhor Do que o outro Gente Nós não somos melhores Do que ninguém Não somos melhores Do que ninguém Feche os seus olhos Os fariseus Eram considerados Os guardiões Da moralidade pública Julgavam-se Boas pessoas Mas eles eram Exatamente o contrário Exatamente o oposto Mas eles não se davam Conta disso Sabe por que Que isso acontece? Isso acontece Sempre que a lei E a religião Tomam lugar Do relacionamento De amor Sempre que a lei E a religião Foram uma primazia No nosso coração A gente se julga Superior aos outros Mas quando a gente Se depara Com o nosso próprio Deslize O nosso próprio Desvio de caráter O nosso próprio Pecado reincidente Aquele que está Sempre batendo Na nossa porta E a gente se achega A Jesus E ele diz Eu não te condeno Mas você precisa mudar Eu condeno O seu pecado Por isso você precisa De mudar De estilo de vida Senão você não tem Parte comigo Vai Não peques mais Naquele dia Ele a liberou Libertou Da condenação E libertou Para começar De novo E o Senhor Quer te libertar Para começar De novo Qual é o pecado Que está na sua porta Todo dia Não se conforme Com ele Não faz uma maquiagem No pecado Para ele parecer Mais bonitinho Ou menos nocivo Glutonaria Bebedices Invejas Porfias Maledicências Todas nós Temos o nosso Calcanhar de Aquiles Todas nós Carecemos Da graça De Jesus Todas nós Estamos seminuas Diante do Senhor Com os cabelos Desgrenhados Ao vento Precisando Desesperadamente De absorção E de recomeço Caminha filha Caminha mulher Rompa com esse ciclo De pecado Reincidente Que já é um estilo De vida Para você Masturbação Pornografia Maledicência Maledicência Inveja Ciúmes Vingança Sara no Senhor Sara-me Senhor E serei curado E serei curado Sara-me Senhor E serei curado 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 Pelo Teu amor Limpa-me Senhor Limpa-me Senhor Ficarei limpo Limpa-me Senhor Ficarei limpo Limpa-me Senhor Ficarei limpo Limpa-me Senhor Ficarei limpo Ficarei limpo Ficarei limpo Ficarei limpo Ficarei limpo Ficarei limpo Pelo Teu amor Liberta-me, Senhor, e serei livre Liberta-me, Senhor, e serei livre Liberta-me, Senhor Serei livre Liberta-me, Senhor, e serei livre E serei livre E serei livre Pelo Teu amor Salva-me, Senhor, e serei salvo 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 E serei salvo E serei salvo Pelo Teu amor Salva-me, Senhor, e serei curado Limpa-me, Senhor, ficarei limpo Liberta-me, Senhor, e serei salvo Salva-me, Senhor, e serei salvo E serei salvo E serei salvo Pelo Teu amor Obrigada pelo Teu amor, Senhor Amor que nós nunca vamos conseguir medir Nem entender Amor que cura E que nos libera para avançar Pai, eu não conheço Na intimidade Essas minhas irmãs Que o Senhor reuniu aqui Mas o Senhor conhece Tão bem O Senhor sabe a área onde cada uma tem dificuldades O Senhor sabe os pecados Reicidentes de cada uma O calcanhar de Aquiles De cada uma E não sabemos que o Senhor nos ama Apesar de Mas nós não queremos Permanecer como estamos Nós nos identificamos Com aquela mulher Senhor, pegue em flagrante Adultério O Senhor nos pegou Em flagrante nessa noite Mas nossas mentiras Iras Divisões Cobiças Invejas Invejas Orgulho Altivez Autossuficiência O Senhor nos pegou em flagrante Pai Sem minuas diante de Ti Te pedimos Perdão, Senhor Nos ajuda Que o mesmo olhar de amor Que atingiu em cheio Aquela mulher Não a condenando Que ele venha sobre cada um de nós nessa noite Que sejamos Que sejamos livres, Senhor Libertas Das correntes que nos aprisionam Dos desejos sombrios Que nós mesmos alimentamos Nos dê a coragem, Senhor E a capacidade A força necessárias Para interromper o ciclo de pecado Que já está estabelecido Na nossa mente No nosso comportamento Nos nossos relacionamentos, Senhor Também não queremos nos tornar Como os fariseus Que o Teu perdão Sempre nos lembre De ter compaixão E estender a graça Que nos alcançou Muitas de nós Aqui tem pedras nas mãos, Senhor E as atiramos Contra nosso semelhante Como se nós fôssemos superiores Nós não somos Nos mostra isso, Senhor Nós não queremos ser também Como os fariseus, Pai Enganados a respeito de si mesmos Confiados na nossa justiça própria Tem misericórdia de nós Que a gente seja conhecido, Senhor Não pelo povo que apedreja Pelo povo que julga Pelo povo que condena Pelo povo que amarra e joga no inferno Mas que nós sejamos conhecidos Como o povo do amor O povo que abraça O povo que ensina O povo que está disposto a ter trabalho Porque amar dá trabalho É mais fácil a gente condenar Nos ajuda Na nossa debilidade E nos transforma, Senhor Oh, Mestre Queremos ser transformadas Para transformar Em nome de Jesus Amém E amém Eu oro para que o Espírito Santo Te convença Da justiça, do pecado E do juízo E uma vez convencidas Do nosso próprio pecado E atingidas E cobertas Por essa maravilhosa graça Que essa graça Se estenda Aqueles que precisam tanto Que você olhe Para aqueles que estão Afundados Na lama do pecado Com um olhar misericordioso O mesmo olhar que o Mestre Dirigiu a você E aí E aí Obrigado.